O padre que acusou os fiéis. Gente, eu sou o professor Emílio Carlos e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Você conhece o tipo? Aquele padre que chega lá, pega o microfone e ele simplesmente acusa a gente ao milhinho inteiro que a gente só faz tudo errado? Que a gente não acerta uma? Tem alguns até que criticam o time de futebol da pessoa. Critica a gente aos montes, põe a gente abaixo de zero. Parece que nós somos os leigos mais burros que existem no mundo. E depois de meia hora de massacre, de acusar a gente, a culpa é nossa, ele simplesmente não mostra qual é o caminho. Ele não aponta a saída. Ele não diz o que você tem que fazer. Parece que tem uma técnica meio assim, de homilia. Humilha bastante as pessoas, chama bem a culpa das pessoas e daí elas vão ficar se sentindo muito culpadas e abrem mais a carteira e dão mais dinheiro no ofertório que é logo na sequência. É um absurdo, gente. É uma técnica estúpida de homilia. Você não acusa só a pessoa. Olha, grandes santos da nossa igreja, que eram padres, eles também chegavam e apontavam os erros das pessoas, mas apontavam a solução. Se você está fazendo isso aqui errado, Jesus não quer isso, ele quer tal coisa. Esse daí é padre de verdade, com todas as letras maiúsculas. Ou bispo de verdade, que tem muito bispo que faz isso também. Só critica, critica, critica e não ensina o caminho. Então é só pegar uma criança e ficar falando se está errado, está errado, está errado, mas não diz o que é o certo. Como a pessoa vai fazer o certo se ela não sabe? Muito bom. Tem um outro tipo de homilia horrível, que é aquele tipo de homilia literata, acadêmica, aquele tipo de homilia que a pessoa coloca uma parede, o padre coloca uma parede na frente dele imaginária, ele está olhando, na verdade, não é para você, não é para ninguém, é como se tivesse uma câmera, ele está falando com a câmera, com o celular, e está fazendo ali a homilia dele a mais xarope que ele puder fazer, a mais elevada, com palavras difíceis, com comparações teológicas que não têm nada a ver com o peixe, ao invés de pegar o evangelho e explicar para as pessoas como seguir o evangelho. Já não é fácil seguir o evangelho. Agora, desse jeito, o cara parece que está fazendo um discurso na ONU. Não, ele está falando com os paroquianos, ele devia estar explicando o caminho de Jesus, e não complicando. O padre que nós queremos é aquele padre, gente, que conta para nós o que a gente está fazendo de errado, aponta os erros, mas mostra a solução. Aquele padre que vem conversar com a gente, não é que ele tenha que ir de banco em banco, tem muita gente que não gosta disso, mas é aquele padre legal, que ele realmente acolhe você na conversa, ele está próximo de você, ele chega e diz para você, olha, os erros são esses, o caminho que você precisa seguir é esse daqui, ele te acolhe na conversa. Se eu fosse padre, gente, Deus não me chamou para isso, mas se eu fosse padre, eu não ia ficar lá no púlpito, lá no ambão, não, fazendo aquele monte de discurso de como tem gente que faz, até, assim, né, coloca o bração no púlpito, parece que está cansado, morrendo, está escorrendo no púlpito. Não, eu no ambão não ia fazer isso, não. Eu ia descer, gente, ficar na fila da frente, um pouco longe das pessoas, que elas ficam intimidadas, bater o papo com todo mundo, explicar o evangelho, explicar para você como é que você tem que seguir o evangelho, como é que você precisa seguir Jesus, numa boa, aí eu acabei de sentar, tendo um degrau lá, bater um papinho com o pessoal para ficar mais informal, ou, sei lá, botar um banco, uma cadeira, não sei, uma coisa mais informal, tá, para poder chegar mais perto das pessoas. Jesus estava no meio das pessoas, ele não estava lá atrás do ambão escondido, né, e, olha, os discípulos também, eles também passavam pelo meio das pessoas, e falavam de Jesus de uma forma tão gostosa, contaminavam as pessoas, né, levavam as pessoas para Jesus pelo entusiasmo, era gente que conhecia, que tinha experiência com Cristo, e queria levar todo mundo para Jesus, porque sabia que era o caminho certo. Esse é o padre que nós queremos. Os padres que chegaram mais próximos disso, no geral, via de regra, são os padres que são da renovação carismática. Por isso a teologia da libertação, assim, perseguem mesmo, tá, tentam acabar de qualquer jeito, porque é uma espiritualidade muito grande, vários deles, eles conversam com você, se sentem acolhidos, e eu não sou da renovação carismática, gente, e eu também não sou separatista, e sede-vacantista, já perguntaram isso, né, no canal, não, eu sou católico, apostólico romano, eu sigo a igreja verdadeira que Cristo deixou no mundo, mas eu, quando eu vou à igreja, metade da missa, praticamente, é a palavra, é a liturgia da palavra, a mesa da palavra, que tem muito padre que fala, eu tenho direito de aprender, gente, eu gosto de aprender mais, eu tô aqui ensinando, mas também gosto de aprender, às vezes é uma frase que o padre fala diferente, puxa, aquilo abre a cabeça da gente, fala, eu não tinha pensado nisso, porque você vai morrer, e não vai aprender tudo que tem no evangelho, a gente vai estudar o evangelho, e vai sempre aprendendo coisas novas, então isso é gostoso, então, gente, vamos rezar pelos nossos padres, né, para que eles realmente façam homilhas, pedir a Jesus que ele fale por esses padres, na hora da homilia, para a gente, o que a gente está precisando ouvir, né, pedir que o Espírito Santo, né, ilumine esses padres, esses bispos também, para que eles digam aquilo que o povo dele, o povo de Cristo, o povo de Deus, está precisando escutar, reze por eles, eu não me canso de falar isso, reze pelos padres, a gente todo dia reza aqui pelos padres, na intenção do terço, porque precisa, gente, então, olha, tem padre que precisa mais geração do que nós que somos leigos, é isso aí, paz e bem. ajude o nosso apostolado a continuar essa obra, olha, o apostolado Nossa Senhora de Fátima tem três web TVs diferentes, é a TV Nossa Senhora de Fátima, nós temos também a TV Criança Católica, que é uma TV de evangelização, para as crianças, e nós temos também, agora, a TV Super Legal, que é uma TV de educação católica, lá só tem vídeo com a moral católica para as crianças com aventuras bem legais, e nós voltamos a produzir mais episódios para essa TV, e nós precisamos da sua ajuda para continuar esse trabalho, que tudo custa muito caro, né, essa parte de divulgação, equipamento, pagar os domínios, hospedagem na internet, tem muita coisa que a gente paga e que custa muito caro, e nós precisamos, então, da sua ajuda. Entre no site do apostolado, que aparece na descrição do vídeo, e doa o quanto você puder para ajudar essa obra, até se você puder se tornar um padrinho ou madrinha da nossa obra, doar aí 10, 20 reais todos os meses, ou até um pouco mais, se inscreva lá, que tem um botão especial para isso, você pode cancelar a hora que você quiser, mas você vai estar ajudando a evangelização, porque nós estamos aqui para denunciar, anunciar, formar os adultos, e também formar as crianças levando para o caminho de Jesus, que hoje são hiper, super atacadas. Então, ajude o nosso trabalho a continuar. Deus te abençoe.